O Público Bonita Mesmo querendo não posso ser sincera Pois nos meus sonhos eu me confesso E nesses sonhos voam fantasia Que muita insônia me causarão Agora mesmo queria ver-te Estar contigo sob a luz da lua Mas essa luz não me deixa dizer-te Que quer viver nova emoção Um que além do escópio é o meu coração Luz da lua que chamou Mesmo que a lua ilumine o caminho Aqui sozinha eu te pergunto Terei de novo o mesmo carinho Verá que um dia ele voltará Com orgulho E o amor renascerá Obrigada!